Ah, Nina! Eu cansei de brincar com maquiagem de mentira! Ah, eu só tenho essa, Julinha! Pera aí que eu resolvo isso já! Tia Flá! Que foi, Julinha? Nossa, que bagunça vocês fizeram aqui no quarto da Nina! Tia Flá, a gente não quer mais maquiagem de mentirinha! Pode trazer aquela minha maquiagem, por favor? E você arruma a gente pra sair? Ah, tá bom! Já volto! Oi, meninas! Oi, Pedrinho! Então o que vocês estão fazendo? Brincando de se maquiar! Quer também? Ai, isso é coisa de menina! Tchau! Hahaha! Pedrinho, vem aqui passar batom! Esse Pedrinho é muito engraçado, né, Nina? Sim, eu adoro ele! Cheguei! Vamos começar pela Nina! Antes, deixa eu guardar essa bagunça! Nina, sempre que acabar de brincar, guarde tudo na caixa pra não ficar bagunçado! Senão, vai ficar igual o quarto da Julinha! Tia Flá, arruma, arruma, arruma e sempre bagunçado! Né, dona Julinha? Ah, às vezes! Tipo, todo dia! É isso mesmo! Todo dia! Hahaha! Pronto! Vamos passar uma sombra roxinha com glitter! Bem pouquinho! Porque criança não pode passar maquiagem forte, né, Nina? Sim! Agora, o outro lado! Olha que bonita! Deixa eu ver! Depois que eu terminar de pintar você, aí eu mostro! Pronto! Agora, deixa eu ver! Já passei a sombra! Agora vamos passar um batonzinho! Olha que bonitinho! Um rosa bem clarinho! Olha que bonitinha! É um rosa cintilante, Nina! Ai, que lindo! Nem parece que tá com um baton de tão clarinho! Ficou perfeito pra você! Deixa eu te mostrar no espelho! Combinou com a Nina, Tia Flá! Olha, Nina! Ai, eu adorei! Ficou bem suave! Do jeito que eu gosto, Tia Flá! Então agora vamos pra Julinha! Eu quero sombra rosa! Tá bom! Bem forte! Ai, Julinha! Bem forte! Não fica bonito muito forte! Mas eu gosto! Vamos passar! Mais, mais! Tá bom, Julinha! Não pode passar muito! Não pode passar muito! Senão você vai ficar igual maquiagem de palhaço! Aí, ó! Assim que tá bonitinho! Bem suave! Olha! Gostei, Julinha! Em vez de passar o batomzinho em você, eu vou passar vermelho! Lip balm vermelho! Só pra dar um brilho nos seus lábios! Não precisa ser batom forte! Ai, meu nariz! Desculpa, Julinha! Eu já vou limpar! Você se mexeu! Aí! E um pouquinho do gloss da Tia Flá! Esse tem bastante brilho! Agora eu vou limpar o seu nariz! Vou passar um pouquinho de lápis! Tia Flá! Ai, Julinha! Quase borrei! Fala! Faz uma pintinha em mim! Do lado da boca! Eu acho charmoso! Pintinha, Julinha? Sim! Ai, meu Deus! Amiguinhos! A Julinha só inventa! Faz, Tia Flá! Eu quero ver! Tá bom! Aqui! Deixa eu ver! Calma! Deixa eu fazer mais bonitinha! Pra ficar mais parecida com uma pintinha de verdade! Pronto! Eu quero ver! Eu quero ver! Calma, Julinha! Você precisa ser menos afobada! Eu adorei! Essa Julinha é exagerada, né, amiguinhos? Quer uma também, Nina? Ai, Tia Flá! Eu acho que eu quero também do outro lado! Tá bom! Mas como inventam? Prontinho! Agora cada uma tem um sinalzinho! Um aqui e um aqui! Eba! Estamos prontas, Nina! Não! Falta tiara! Eu não saio sem tiara! Ah, é? Ah, é? Ai, me empresta uma, Nina! Sim! Tia Flá, pega a tiara, por favor! Pego! A minha é a Rosinha! Tá bom! Da Nina Rosinha é a preferida dela! Eu quero a pink! Então tá bom, Julinha! Agora sim! Agora sim! Estão prontinhas! Gostaram, amiguinhos? Eu de sombra rosa e eu de sombra roxa, amiguinhos! Ah, já sei! Deixe nos comentários! Se gostou mais da minha maquiagem rosa, se foi Julinha, escreve hashtag Julinha! E eu, Lilás, se gostou mais da minha, hashtag Nina! E deixe também o seu like e se inscreva no canal, amiguinhos! Obrigada a todos que assistiram até aqui! Tchau! Tchau, amiguinhos! Tchau, amiguinhos! E até o próximo vídeo! Tchau, amiguinhos!